Alô galera, aqui quem fala é a Dede Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E bora de notícia relâmpago falar de quem, gente? Oxente, a Ninha, que tem muitas especulações aí sobre o seu carro que anda sumido, que ninguém viu mais. Então tem várias perguntas sobre o assunto e a Ninha resolveu se pronunciar no seu Instagram sobre o babado. Uma pessoa colocou assim, ainda tem um carro branco? Tira a carteira pra gravar mais conteúdo pra gente, mulher. E a Ninha respondeu, vou contar depois tudo, tudo pra vocês. Então a Ninha vai falar o que realmente aconteceu com o carro, o que tomou dorinho, ninguém sabe, ninguém viu. Então o vídeo foi esse, espero que tenham gostado e deixem aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo, fiquem com Deus, bye bye e até a próxima!